Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Sabe que eu vou te tombar Tô rimando contra a Jotão e o Fire Mas cê sabe que eu já bati uma vez E mano a sério com True Empire De rimas e versos tipo o Comendador Freestyle Olha a sua picadilha Cê canta Gangnam Style Ah, cê cala a boca Você é um Zé Ninguém Freestyle nem no peito E você nem tem Cala a boca Cê sabe que eu nem tô de Phaser Eu não sou o Bean Mas a mira tá no seu peito a laser Peito a laser que nada a ver E agora eu te bato E eu vou te abater É conhecida mais pela idade que o talento Então inimigo não sou eu e sim o Passar do Tempo Passar do Tempo Sabe é que tá consistindo Passa o tempo eu vou rimando E aí eu vou erulindo Evoluindo Cê não pega Sabe que você é a rega Por isso, meu mano, que eu tô rimando Eu não tô com pressa Passa tempo, vem momento E eu vejo dano bote Eu não sei que você é passatempo Mas você não é a última do pacote Então cê fica suave Sabe qual é as ideias? Rimando num calma Precisou tatuar, freestyle no peito Já que é branco e não tem ali na alma Eu, 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 eu Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não é a última do pacote Cê toma cacete Cê tá ligado que eu faço minha rima Que agora, né mano, eu rimo pra cacete Tudo bem Mano, que rimando cê é muito feio Mas é a última do pacote E você é a bolacha sem recheio Que bolacha sem recheio Sem maldade e truta Te parto ao meio Última bolacha do pacote Dias de injúria Porque hoje eu sou negista e despertou minha fúria Mano, faço pistaria aqui que eu já não me ausente Se é pra falar da bolacha a ganhar desses dois trouxas Só um passatempo Isso que aqui cê não pega meu mano Faço aquilo pra ceder Você só fica debocha não Porque não tem o que dizer Aê família Só foi o primeiro round, certo? Aê, por hora de rima Quem gostou das rimas do JP e do Shade faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Fire e pra Joaltão 1 a 0, certo o Fire e Joaltão E tudo que vai Volta! Solta o beat Aê, levanta a mão família Tem saudade? Tem Pode ser de alguma batalha De lá Alguma fúria Vai chamar outro Assim ó O PC O PC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O PC O PC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você fala de bolacha Calma não escaxa Você tá ligado que eu vou rima não cê é porra nenhuma Você perde pro Fire e pra Joaltão E fica com cara de uma Otário Você tá ligado que eu vou fazendo Mano, tá ligado que você não faz o free? Me chamem de gulosos Eu tô matando todos MC Sem maldade agora eu te rito Que eu faço freestyle e hoje eu delimito Vou te mostrar como é que vai perder Porque agora eu tenho as plantas do infinito É, foi isso que você falou Aqui esse amigo falou pra puxar um grito da quebrada E o tal do Fire e ficou perdido Ficou perdido? Faço freestyle aqui no Procedê Nós é leste meu mano É leste no mapa que representa muito mais que você Isso faz que você não pegar Faço freestyle no compromisso Na peitar só tem três estrelas Porque na verdade triste se ele cê não passa disso Cê não passa disso Cê achou que essa sua levada foi linda Cê é leste, eu sou de R E soco na cara dos dois Seja bem-vinda Essa que é a caminhada Você sabe que rimando improvisada Por isso meu parceiro tá ligado, desenrola Nossa, ele falou que a bolacha é gulosa Se cê é de quebrada, cê é guloso Não é um bagulho da hora Ele fala que eu fico partido, tudo bem Mano, você tá ligado que eu rimo na disciplina Esse é o MC de grito E por acaso desse lado tem o MC de rima Tio, você não manda porrar nenhuma só de grito Netecpix vai dar soco na cara Tudo bem meu mano, eu desvio no pique de Matrix Vizia no pique de Matrix E a responder o seu parceiro aliado É porque a diferença é que eu não puxo grito É que pelos gritos eu sou puxado E a diferença hoje entre nós É que eu faço rimo e eu vou tentar te matar É por isso né mano que agora eu me alimento de grito Porque eu sou um monstros S.A. Mano, você fala então seja bem vindo Faça o freestyle que é aqui que já é mano É a primeira vez que eu encosto na estudante Seja bem vinda mesmo Volte pra te bater outra semana Mas aqui é uma parada sem limite Mas seja bem vinda Eu vou aceitar isso com o convite Então volta outra semana Hoje não arrumou nada Sabe por que que rimando eu vou cantar suas asadas Eu nem soco na cara e dei punch na lata Bem vinda a casa, é a cortesia da casa Você tá pegando essa visão Mas sabe por que que rimando eu já tô feliz Você vai desviar, você é o monstro do Matrix Fala na sexta-feira, eu sou monstro da Matrix Terceiro! 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 Mais que confundado Ju vs JP, certo? Essa vai pegar fogo E nós já chegamos na hora Beautiful! Beautiful! JP começa, Ju Althão termina Três vezes de casa Aê, levanta a mão aí Só quem quer que se foda a ex-namorada aí O ex-namorado Levanta a mão de nada Uou! 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 Foda-se a ex-namorada Eu levo o rap a sério Já que você com ele não tem relacionamento sério É um conflito Eu sou R.A.P. na série Eu nunca briguei com a cultura Não existe DR Aê Aê, GB, vi que você falhou na missão É convivência, mantém a distância da Ju Althão Que esse bagulho é contagioso A sua burrice Porque você tá entendendo Pro rap você vai ser vice Então, faça o freestyle que eu não dou vacilo Que é conhecimento pra você Conhecimento é relativo Faça o freestyle, mano Aqui eu tô improvisando Volta a xia a caixinha Melhor que o J tá rimando Melhor que o J tá rimando Difícil viu Porque a caixinha faz x Quando eu rimo cê faz x Então fica em silêncio Aqui cê cala a boca Pra mostrar que ideia nós esbanja e não é pouca Mas cê se acha, sabe? Eu vou te falar em O sistema calou minha boca Cê achar que cê vai me calar? Vou te explicar Calar a sua boca e se põe no seu lugar O sistema calou sua boca Quando sofreu a opressão Cê quer falar o quê? Você é branco e é padrão Então, faça a mão do seu cu Realmente cê é mulher E aqui eu falo pra tu Isso que cê não entende Faça o verso Eu tô na trilha Memo cê na maioria As mina é minoria Sobe direito Isso que cê não pega Fazendo freestyle rimar Boa o J Sempre arrega Caralho, mano Parabéns a vocês dois Parabéns ao Shade, ao Fire Muito barulhos pra essa batalha, mano Divirgando É pra isso que nós tá aqui até esse horário É pra isso que nós tá arriscando pegar chuva Pra ver batalha desse jeito E vocês desse jeito Tamo junto Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Muito barulho Quem gostou das rimas da Joaltão Parabéns Joaltão e Fire Próxima fase